Olá, crianças! Começa agora o Enigma da Minhoca! Porque eu sou mole, mas sou enigmática! Vocês não sabem o que é Enigma? É fácil! Enigma é um mistério que vocês terão que decifrar. Vocês podem chamar também de Quiz ou de Game. Entenderam? Ótimo! Então, lá vai! Qual dinossauro tem um nome que significa Ladrão Veloz? A. Velociraptor B. Megalossauro C. Dracorex D. Tiranossauro Tempo! A resposta certa é a alternativa A. Velociraptor Ai, ai! E aí, você acertou? Se não acertou, não tem problema! Você acerta da próxima vez! Porque todo mundo erra de vez em quando, né? Um beijo e até a próxima!